Baile do Denis, sempre lotado, todo fim de semana eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo, dinheiro no bolso e time é assim Eu vou pro baile da Galhão, na intenção de beber Te vejo no baile, já chego sarrando, do jeito que você gosta Eu te deixo excitado, eu te lembro pro beco, te faço a proposta Toma 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 Tom Obrigado.